Saudações vidrinas, é o seguinte, neste vídeo eu quero te apresentar a nova Slideback, dá uma olhada! A Slideback geração 6, ela vem com muito mais acessórios, o que permite a instalação em portas de madeira, portas de vidro temperado, alumínio, acinox, etc. Ao abrir a caixa da nova Slideback, você já percebe dois itens que não existiam anteriormente, o gabarito e uma capa. Bom, o primeiro destaque aqui é o acessório-conector para portas de vidro temperado, que ficou muito mais clean, mais moderno e os parafusos fixadores vêm com um isolante na ponta, então ficou muito mais funcional também. Olha essa infinidade de acessórios e parafusos. A capa adiciona um fino acabamento, ela vem com uma tampa e com mais de 200mm, no caso maior que o próprio corpo da Slide, para esconder algum mecanismo ou acesso. Para aqueles que preferem eliminar aqueles 200mm de alívio, agora a capa esconde o avanço do telescópio. Bom, mas isso vai ficar para um outro vídeo, que agora eu quero mostrar para você como a gente fez essa instalação. A forma de fixação da Slideback evoluiu muito, pois os conectores agora são a parte do corpo da Slideback. Como você sabe, anterior, ela toda unificada. Nesse não, nesse primeiro você fixa os conectores e depois você clica a Slideback aos conectores. E uma outra novidade dos conectores é que eles podem ser prolongados, caso seja necessário avançar a Slideback. Música 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 Ela tem a questão da válvula que eu não falei, que é a válvula de controle de pressão, que eu não falei que mudou a posição e uma forma de escondê-la. O imã que ficou muito mais forte e com outras possibilidades de fixações e olha quantos acessórios ainda sobraram. Em um próximo vídeo eu explico mais sobre essas novidades. É muito comum que de uma edição para outra tenha melhorias. Mas nessa nova Slideback, olhando a forma como ela foi distribuída, a forma como ela está sendo embalada, nota-se a primeira coisa. A primeira coisa que se nota é, tudo que a gente foi falando ao longo do tempo, foi ouvido e foi aplicado na nova Slideback. Inclusive, coisas que a gente não sabia que poderia fazer, veio nessa nova edição. Mas um detalhe que chama bastante atenção é que, com essa nova Slideback, você vê nitidamente que foi pensado para quem vende e quem instala esse acessório, que facilita muito o fechamento das portas. A nova Slideback já está disponível, então consulte o seu distribuidor. Legal? É nóis, tamo junto e forte abraço. Valeu! Legenda Adriana Zanotto